E aí, viajantes! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui. Hoje é sábado de manhã, o fim de semana vai ser muito movimentado ainda, nesse vídeo vai ter viagem. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa pela primeira vez. A gente é eu e minha irmã, ela tá vindo aqui pra me encontrar, já coloquei uma roupa confortável. E eu tô muito ansiosa porque é uma coisa que remete bem à infância e eu acho que vai ser super divertido. Eu sempre quis visitar aqueles parques que tem camelá, acho que piscina de bolinha gigante. E eu encontrei o Skyzone aqui em Orlando. Tem várias franquias, o valor é de 26 dólares pra você entrar. Além disso, você precisa comprar um par de meias antiderrapantes pra conseguir aproveitar o parque com segurança. Mas lá dentro tem atividades pra todas as idades, desde a menorzinha, a criança até o adulto, vai conseguir se divertir. Tem desafios que são praticamente impossíveis de cumprir. Nesse tempo que a gente ficou ali, eu paguei muito mico. Toda vez que você cai numa almofada dessa, é um parto pra levantar. Mas remete muito à infância e eu achei super legal essa experiência. A gente brincou ali naquele parque indoor por uns 60 minutos e no mesmo mall tem um Walmart Neighborhood. Que são miniaturas assim do Walmart, que tem coisas mais de comida, sem aquelas coisas de utilidades domésticas. E eu vou aproveitar pra gente fazer as compras do jantar. Toda vez que eu vou num Walmart tradicional, eu levo um tempão, nem que seja pra pegar uma coisinha só. Por isso eu prefiro esses almarts que ficam nos bairros. Eles são menores e mais fáceis de se locomover. Eu fiquei chocada que já tem coisa de Páscoa na prateleira, mas bora. Preciso pegar só algumas coisinhas. Já vou pagar aqui no caixa automático mesmo e mostrar tudo pra vocês. A luz já não deve estar muito boa, mas eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu peguei. E antes disso, a gente foi lá no negócio de camelástica e tem que ter meia antiderrapante. A gente não tinha. E aí custou 4 dólares pra ir. Então fica a dica, se algum dia na sua vida você for num lugar como aquele, vá comer as antiderrapantes. Peguei só o que eu precisava pro jantar. Vou deixar aqui na tela pra vocês os preços, pra vocês terem uma ideia. Agora eu vou organizar tudo aqui, tomar um banho e começar a preparar o jantar. Já comemos bastante. A gente tá uma delícia. Normalmente agora a gente iria assistir um filme ou uma série, qualquer coisa do tipo. Mas a gente precisa dormir porque nessa madrugada a gente vai viajar. A gente precisa sair umas 3 da manhã, agora já são 10 horas. Então a gente vai descansar o máximo que a gente puder pra amanhã estar inteiro pro nosso dia. Bom dia, vlog! Já estamos aqui em Atlanta depois de 6 horas de viagem. Nós vamos fazer um bate e volta, mas a gente tá em 4 motoristas, então tá tudo certo e tudo seguro. E a gente vai tentar aproveitar o máximo de tempo possível pra curtir a cidade e conhecer coisas novas, porque é a minha primeira vez por aqui. Nós paramos aqui numa rest area, que é uma área de descanso na entrada de Atlanta, só pra dar um tapa no visual, trocar de roupa. E a gente vai começar o nosso dia num parque no centro de Atlanta, que parece ser bem bonito. Acabei de chegar agora no Piedmont Park, que é um parque urbano no centro de Atlanta. Ele é uma área verde bem grande, bem parecida com o Central Park. Tem vários campos de futebol, de rugby, de todos os esportes que vocês imaginam. Tem pista pra caminhar, pra correr, piscina pública. Eu vi também que aqui dentro fica o Jardim Botânico da cidade, parece ser muito legal. A gente vai dar uma andada por aqui e almoçar no Shake Shack que tem aqui por perto. Atlanta é uma cidade muito grande, a gente só tem um dia por aqui, então é um passeio bate e volta de Orlando. Mas tem dois lugares que a gente gostaria de visitar numa próxima vez, que é o Mundo da Coca-Cola, que é um museu da Coca, onde você pode experimentar Coca-Cola de todos os lugares do mundo. Parece ser bem legal. E também o Monument Park, que é um parque estadual, onde tem vários rostos talhados na pedra. É uma montanha bem bonita, mas não vai dar tempo de fazer isso hoje. A gente tá aproveitando que a gente pode ir aqui no centro de Atlanta e talvez numa próxima a gente visite esses lugares. Hoje é domingo, tem muita gente praticando esporte por aqui. No parque tem várias dessas árvores que eu acho lindas, lembram muito Curitiba, minha cidade de Natal. Tem uns prédios que ficam bem fotogênicos e lá atrás está o lago que a gente vai visitar. O lago é bem bonito, o cenário tá meio invernal, assim, porque as árvores estão meio secas. Acabou de acabar o inverno, a gente entrou em horário de verão. Acho que agora vai começar a florescer as coisas. E eu acredito que aqui nessa área deve haver alguns, não show, mas apresentações e tal. Deve ser uma vibe bem gostosa no verão. A gente tá no que eu acho que vai ser a minha parte preferida aqui de Atlanta, que é o Ponce City Market, que é o mercado central de Atlanta. Ele é muito grande, pelo que eu vi, esse prédio eles dividem com uma universidade, uma faculdade. Mas dá pra ver que é bem grande, tem com um rooftop lá em cima, que eu já vi fotos no TikTok. E eu vou subir lá pra ver, além de ver os restaurantes e tudo que a gente tem aqui por baixo. Todos os lugares que a gente tá estacionando aqui em Atlanta estão sendo pagos, em média 3 dólares a hora. E aqui é a entrada do mercado, tem umas cadeiras. Parece uma coisa meio industrial, assim. Na minha imaginação era um negócio com várias, tipo, comidas, barraquinhas e coisas iguais os mercados centrais que a gente costuma ver. Mas tem uma pegada mais shopping, assim. São mais lojas mesmo, lojas de rede e uns restaurantes mais gourmet. Não tem nada, assim, de feira. A gente pode dizer que é tipo um mercadão sofisticado, ó, gente. Tem muitos lugares legais. A estrutura é legal, a arquitetura é muito massa. Tem todos os tipos de comida que vocês podem imaginar. Tem som em todo lugar, é um pouco escuro, então não vou gravar muito aqui dentro. Mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu conseguir dos restaurantes pra vocês. No segundo andar tem um pavilhão que é de lojinhas, assim, menores. De pequenos empreendedores, onde você consegue comprar roupas mais personalizadas. E tipo, uns acessórios, enfeites e até lembrancinhas de Atlanta. Saindo da parte interna do mercado, tem uma parte externa aqui que me lembra muito o Lime Park, de Nova York. Que parece um antigo turu de trem, assim, sabe? É uma rua que eles fizeram de concreto, essa daqui. E aí tem várias coisas de arte pra ver das laterais, restaurantes. Muito legal o ar por aqui. Se fosse a Rebeca de antigamente, já estaria correndo pra conhecer mais pontos turísticos. Mas nós decidimos ficar ali no parque mesmo, conversando e curtindo o final da tarde. A gente teria muito tempo de estrada pela frente, mas a volta também foi tranquila. Eu gostei muito de Atlanta e com certeza quero retornar pra passar mais tempo na cidade. Nós chegamos tarde da noite ontem, hoje é segunda-feira. E eu tô passando aqui pra encerrar esse vlog e agradecer vocês pela companhia nesse fim de semana. Um beijo e até sexta-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus